Música Jesus jogando no peito, auxiliando contra a mal-olhado Capela assistindo a criação do homem marcado no corpo honrado Os aliados são selecionados, os recalcados sempre desprezar Foram ensinando uma nova oração, criador nunca abandonar Rapaz, nunca vou te deixar e com o seu manto não temo a nada Os metais extraídos da terra, formou-se um cordão, encantou mulherada Esse encanto eu devo a ti, que autorizou com a luta eu ter O que me emprestou com a sua vontade, na hora vou te devolver Na honestidade eu sempre vou crer, se fazer algum mal aqui mesmo tu paga Investiga o nome, minha ficha tá limpa, só a luta tem na caminhada A renda já tá aplicada, automaticamente o capital caiu Passei o cartão de blindados, mas o imó me afirma adquiriu Obrigado senhor por me abençoar A força de um homem está na voz, não vou negar E nunca reclamar, materiais não são de nada Só peço saúde pra continuar na caminhada Na caminhada deixando uma marca pra ela ouvir e nunca esquecer Engravatados que acham que só eles podem Agora nem que também posso ter, erros tentando tipo guimê Voltando uns plaquete cem Pegando na cara todas essas marcas Você vale o que tem pra mim, nunca valeu Comi caviar, mas depois logo caga Tu caga e ainda não acredita, se acha melhor sem nem ter o porquê Todos nós vamos para o mesmo lugar Irmão vai aprender a viver Enquanto tu aprende, tô vivendo, não quero nem saber de nada Só no baile bebendo whisky com água de coco Consolta minhas palavras Obrigado senhor por me abençoar A força de um homem está na voz, não vou negar E nunca reclamar, materiais não são de nada Só peço saúde pra continuar na caminhada Obrigado senhor por me abençoar A força de um homem está na voz, não vou negar E nunca reclamar, materiais não são de nada Só peço saúde pra continuar na caminhada